Os dois atletas medalhistas do boxe brasileiro nos Jogos Olímpicos de Londres estiveram hoje no Palácio do Planalto com a presidenta Dilma Rousseff. Os irmãos Esquiva Falcão, que levou a prata, e Amaguchi Falcão, que conquistou a medalha de bronze, trouxeram para o Brasil a bandeira olímpica. A presidenta afirmou que sente orgulho pelo desempenho dos irmãos Falcão nos Jogos Olímpicos de Londres. Para Dilma, os dois irmãos têm uma história de superação e vão fazer bonito nas Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016. É um exemplo para que nós tenhamos o sonho, busquemos a superação desse sonho, sobretudo que a gente teme. Eu acho que isso é um processo. E eu tenho certeza que o ouro vai, nós vamos chegar ao ouro no Rio de Janeiro. Os irmãos Falcão, que trouxeram de Londres a bandeira olímpica para o Brasil, ficaram emocionados com a recepção no Palácio do Planalto e com a promessa da presidenta Dilma Rousseff em aumentar os investimentos no boxe brasileiro. A gente nunca pensou e nunca sonhou em estar do lado da presidenta. Uma felicidade enorme. E é bom também que o boxe e os outros postes ficam bem visados, os apoios, os patrocínios e tudo. A bandeira olímpica vai ficar guardada na sede da Prefeitura do Rio de Janeiro até a conclusão do Pavilhão Olímpico na capital carioca.